Olha só meus amigos que acompanham aqui os vídeos do Chico Museu, portanto estamos aqui na casa do nosso amigo Mororó, você que queria ver tanto este vídeo dessa casa coberta, porque tem toda uma história, já tem até bica descendo a água para cá, para os namores. E aqui estamos com o Mororó, tudo bem? Como é que vai? Beleza. Casa coberta? Coberta, graças a Deus foi coberta. Sei. Nós estamos botando barro para bater para botar o piso. O piso já é segunda-feira, que hoje é sexta-feira, hoje é quatro ou é cinco? Hoje é quatro. Hoje é quatro de março, portanto no dia seis, não, dia sete. Dia sete, segunda-feira, vão estar com o piso na casa, as portas já vieram, as janelas? Ainda não, mas está chegando também. Está chegando, então a sua mudança daqui para cá está muito próxima, né? Está próximo, graças a Deus. Que alívio, que alegria, né? Já estamos aqui com o Chico Epp, que ficou desvindo gravar aqui uns vídeos, mas, gente, tem hora que é... É, mas é... Breve aparecemos aqui para mostrar para nós, porque isso também é uma prestação de conta da... O andamento que está sendo feito, o que fez aqui. O andamento que está sendo feito, viu? Vem para cá, Toinha. Vem, Toinha. A Toinha que é a gerente. A gerente da obra. Exatamente. Ela que diz, opa, é uma segunda-feira, é o piso. Como é que vai? Tudo bem? Tudo bem. Só alegria, né? Só alegria. Saber que está os dias contados. É. É isso mesmo. Depois vamos mostrar como é que está lá por dentro. Podemos ir? Pode. Pode ficar montado. Você vai também? Ah, certo. Aí já tem aqui areia, bastante areia, que é para o piso. O cimento está lá fora, eu vi lá. A brita está lá fora? Não, vi só o cimento. Ei, Maroró, cadê a brita? A brita, cadê? Está falando de brita. Ah, certo. Todo o material já está aqui, né? Mais uma casa. Mostra aqui. Gente, mas está tão nublado hoje que está escuro aqui, ó. Melhorou. Essa é a diferença de uma casa alta, viu? A diferença da casa alta é que se entra dentro dela, a gente se sente à vontade. A gente se sente um negócio ventilado. Né, Tô? Você já está se sentindo confortável? Tô. Realmente, a casa alta aqui no Norte, Nordeste, Piauízão, tem que ser alta, porque se for baixinha... Está dentro do forno. O calor... Chega a cozinha, a cabeça. Parece que o Boroló está acabando aqui hoje. Está bom, botando um bar. Ah, está terminando. Está terminando. Fazer aqui o cheio para segunda-feira, está só para botar o piso. É. É nivelar. Pronto, pois... Já dá para arrumar uma rede, por enquanto, viu? Não, não, não. Acabou de barra. Não, só. Dois quartos, um banheiro, a sala e a cozinha, ó. Um tamanho maravilhoso, viu? As crianças estão felizes aqui. Tudo bem, Larissa? Larissa está feliz também, né? Então, vai ser um quarto para o Boroló e o outro quarto para as meninas. Quer dizer, para as meninas, não. Para as jovens. Para as jovens. O cachorro lá vendo o seu. É, eu vou deixar... Ele está me dando essa... É, o Chico Museu, que o senhor não lembra. Aí o Chico Web. Isso, isso, isso. Ele está dizendo assim, obrigado. Obrigado a vocês. É verdade. Eu tenho que agradecer. Oi, Chico Web. Está agradecendo. Ele sabe que... É demais. Ele sabe que a gente... Nós fomos a ponte. E aí, de tanto vir aqui, termina sendo amigo deles. Como a gente já foi enxerado por outros cachorros de manhã, aí eles vêm e sentem o cheiro do outro cachorro e o Mororó. Só falta também suspender a perna. É. Fazer a sua marca. Vou deixar a sua marca. Bom, no entanto, aqui é um vão só, porque aqui vai ser dividido com aquela pedra, que é a famosa cozinha americana. Não é isso, tu? É. E o Mororó, a gente percebe que está muito feliz. Graças a Deus. Eu tenho que agradecer ao Chico Museu. Agradecer a todos. O Mororó está quase saindo a lâmpada de luz do olho. Só de felicidade. Agradecer que é astonte, né, Tonhinha? Você sabe toda a história. Uhum. Vocês vêm de uma luta. É. E ainda bem que no meio dessa luta conseguiram uma casa linda, maravilhosa. Graças a Deus. Já tem o teto, né? É. Graças a Deus. Pode dizer que está sossegado para o resto da rio. É. Uma casa bem feita, bem organizada. É. Uma organizada. E a gente que segue de ponte de luz, a gente é muito grato por ter essa oportunidade de estar realmente agora apresentando isso para vocês. Ah, é. Porque são pessoas que realmente confiaram na gente e fizeram a gente de ponte para trazer oportunidade para as famílias. Não é isso, Larissa? É. Tudo bem com a senhora? Tudo. Você quer deixar seu depoimento de felicidade e agradecimento? Só quero agradecer a todos. Muito. Olha, saiu do fundo do coração, chega e ela se emocionou, né, Larissa? Uhum. De saber que há... Quantos meses que a gente gravou o primeiro vídeo? Tu lembra, não, né? Eu não estou lembrado, não. Não estou lembrado, não, né? Eu não estou lembrado, não sabe não. Bom, acho que tem uns cinco meses, quatro, cinco meses. E aqui a casa de tijolo, cimento, um teto muito bom, que é o teto de pau d'arco. Um banheiro, né, que arrumaria um banheiro dentro da casa. Que o material já está ali, todos os equipamentos para instalar. E aí, só alegria. Só alegria. Só alegria. Exatamente. Obrigado a todos. Obrigado a todos. E aí, lá, futuramente, fazer o famoso alpente, que é para cá, para cozinhar na lenha, no carvão, enfim. Olha só. Pois, muito bem. O TV Chico Web... Só quer chamar o Web de TV... Lembrando do TV Chicão. TV Chicão, já veio aqui com uma vez, já, né? Já, sim. Lembrando, é o Chico Coeb convidando nossos amigos para ir lá nos assistir o nosso trabalho lá no canal Chico Coeb. Também, né, junto aqui com o nosso amigo Chico Museu. Posso dar recado do nosso amigo, né? Bom, mas só antes, Roró, como é que está, assim, as questões do que você está devendo, assim? Rapaz, eu ainda estou derrindo o resto em Ré aí, o... Que era para não pagar o resto também dessa material, né? Sei. Mais tarde eu tenho derrindo para pagar. Mas você está com o recurso em mão? Eu só estou com... O R$400 que não paga ele lá. Sei. Uma vez. Não, o resto também, da madeira. Ah, da madeira. Falta R$400. E aí você está com ele em mão. Estou. E o que você mais deve, assim? Porque às vezes as pessoas querem saber como é que está a situação, porque algumas vezes você não se fez surpresa. Você foi encomendar uma porta do esporte, fechando lá com o pacote... É, as portas... É a ansiedade de... É, a gente entende também. E aí também ainda está faltando ver um rapaz do cimento, né? Sei. Está devendo quanto dá para o cimento? Rapaz, é o resto também. Daqui a tempo eu errei mil, é o resto também. Sei. Mas você não lembra o valor. É mil e pouco. De cimento. Do restante daquela ponta toda, né? Toda, é o resto também. Ah, certo. Porque a gente falou aqui no vídeo e... Eu não acredito, os papéis... O cera papelada. O restante de lá. Foi cinco meses analisando o papel. Só mil para lá. Sei. Você levou mil, né? Você ficou devendo aquele restante. É, o restante aqui. Mas tem como saber, mais ou menos assim, o que você está devendo no total geral? Você está devendo mil reais, você está devendo dois mil, você está devendo quanto? Sim, no total geral. Olha, lembrando, gente, que as pessoas tanto confiam... Não, não, eu estou devendo o quê? É um mil e sete cento, mais ou menos. Pronto. Porque muitas vezes as pessoas perguntam, porque na verdade que os vendedores, o material de construção, o pessoal da madeira, tanto eles confiam na gente, nesse projeto, como confiam em você, viu, Manoró? Então, quando você foi lá comprar, que deu só uma vez, certamente a pessoa confiou em nós. Aí, por falar em dever, aí está mais para botar o piso aqui, você está tudo ok? Você tem o cimento, tem a areia? É, está ali. E a areia do pedreiro, está tudo ok, né? Está, pá. Pronto. E aí, é só guardar as portas e janelas para chumbar. É. Então, segunda-feira, por esta hora aqui... Está botando o piso nela, quer dizer, quatro pontos, né? Tem gente suada, fazendo massa, trazendo para cá, né? Tem. A Toinha também vai estar envolvida, né, Toinha? Tem gente. Envolvida. Pronto. Cuidado. Bom, portanto, chegou mais doações aqui, aí você vai ver como é que faz, mas aí eu já vi que você... A casa caiu. Literalmente, a casa ali caiu. Ela está quase caindo. É. Botar o piso, botar as portas, o povo, para ele. É. O cara mais é ligar para as portas, logo para ele, mas aí fica a gente lá nas portas, janelas todas. Ah, você já queria vir sem porta e seja nessa. Não, mas... Mas quem tem uma data marcada para o cara entregar as portas? Rapaz, era pelo raterrinho, mas não sei o que aconteceu, mas eu tenho de lá, sabe? Para lá saber. É. Diga que o pedreiro está com as pressas de chumbar aqui, as portas e janelas. É. Bom, portanto, está vindo aqui mais doações para nosso amigo Mororó e família. Diga lá, Chico Web. Pois é isso aí. Vamos dar um recado à nossa amiga Dona Maria de Anápolis. Anápolis e Goiás, né? É. Mas, mas espera aí, Chico Web. Deixa eu falar logo aqui as... Segura aqui. Olha logo esse daqui. Estão os dois aqui. Já está para eu ler aqui. E, portanto, a nossa amiga Alessandra Gomes mandou R$50 para o nosso amigo Mororó. Já a gente entrega porque está ali em R$200. Nossa amiga Alessandra Gomes, R$50 para o nosso amigo Mororó. E já a nossa amiga professora Marli de Tucuruí, Pará, mandou R$150. R$150. Então, R$150 com os R$50, R$200. Aqui está. R$200. Passou ou sobrou? R$200. É R$200. É R$200. Só repetir aqui. Nossa amiga professora Marli de Tucuruí, Pará, mandou R$150 para o nosso amigo Mororó. E a nossa amiga Alessandra Gomes mandou R$50. Portanto, totaliza R$200. E aqui o... Ah, você guarda os papéis. Pronto. Os papéis. Se quiser até colocar aqui dentro para colocar. Levar o meio, vai lá. Passa tudo bem. Eu consigo outro. Deus abençoe cada um desses que estão me arrudando. E vocês também. Com certeza. As fontes. Muito obrigado, Alessandra Gomes. Muito obrigado, professora Marli. E aqui para finalizar o vídeo, Chico Web, através dos contatos Chico Web, mais uma doação para cá. Mais uma doação da nossa amiga Dona Maria de Alápolis. Que também é a mesa aqui na doação Luiz Jona. Então, você vai ver o... Já tinha mandado, agora mandou de novo mais de R$1.000,00, seu Luiz Jona. Você vai ver lá no decorrer do vídeo. Muito em breve lá o vídeo recebido do seu Luiz Jona. Se dona Rosa, queima a lata. Lá no queima a lata, viu? Queima a lata. Também mandou mais doação também para a dona Rosa e seu Antônio. Você vai ver lá no canal Chico Coelho, convidando você para ir lá nos assistir. A dona Maria de Anápolis, ela enviou para você R$1.000,00. Olha só, nosso amigo Mororó. R$1.000,00 para continuar lhe dando essa grande força, essa grande ajuda para você. Eu peço que Deus abençoe ela. Dê muitos anos de vida, de saúde, de felicidade para ela ter condição de trabalhar, para ganhar muito mais. Tem que agradecer a todos. Tem que agradecer a vocês também, sempre que está correndo lá para cá. Somos a ponte. Você dê uma olhada aqui, seu Mororó, no valor, no envelope aqui. A prestação de conta desse nosso projeto acontece bem aqui. Bem na hora. É. Dando Maria de Anápolis. Mil. Mil. É mil. Pronto. Eu vejo. Portanto, só temos que agradecer imensamente de todas as pessoas que no médio esforço de ajudar o próximo. É. De ajudar famílias que realmente precisam ser ajudadas, que precisam de uma força. É verdade. Pessoas que lutam, que trabalham, nem mesmo assim, às vezes conseguem construir uma casa no caso Mororó. Talvez, eu não sei, daqui a cinco, dez anos que você pudesse construir essa estrutura. Não seria difícil, né? Eu teria essa sorte de se aposentar. E aí, muitos deles, é Sônia depois de se aposentar, é que vai conseguir construir. E tem deles que nem sequer vê se aposenta, porque, apesar de ser lavrador, ser o homem do campo, quando vai se aposentar, precisa de uma papelada tão grande que ainda é negado o seu benefício. Não dá tempo nem de receber o dinheiro, morre logo. Acontece muita situação. Mas aí, que bom que você teve a oportunidade, a sorte, através desses canais, onde somos a ponte, de realizar a sua Sônia. Como eu sempre digo nos vídeos, casa coberta, porta e janela e o piso, para quem morava numa casa de adobo ou de taipa cair nos pedaços, já está numa mansão. Ah, mas eles não rebocaram a casa e não terminou. Analisa, uma casa de taipa cair na parede, ou de adobo cair na parede, de repente ganha essa daqui de tijolo, é importante o reboco sim, mas aí, depois, calmamente, tranquilo. O que o mais importante foi garantido, a segurança e o conforto. Não é isso, Chico Weber? É isso mesmo. A gente fica muito feliz, mas é muito feliz mesmo de poder estar participando de um trabalho desse. Aqui no Casa Moró, que é de muitas pessoas assim, espera muito se aposentar para dar início num teto, numa casa digna, com banheiro, que eu sempre bato nessa técnica, com banheiro sempre em casa, e estar tendo essa oportunidade através dessa parceria, dessa amizade que a gente tem com esse trabalho, essas pessoas que acreditam muito na gente, que a gente só tem muito a que agradecer, porque eu creio que só com palavra é muito pouco para a gente agradecer essas pessoas, que acreditam muito na gente. Pessoas que tiram da sua conta, da sua diária de serviço, para compartilhar. São pessoas que costumam ir no supermercado até reduzir a compra, para poder enviar, no caso, para você e para outros demais, para ajudar a gente a fazer esse trabalho. Para um irmão, né? Para um irmão. Que mora lá no sertão, que come arroz e feijão. Pois é. Um carne de fermentão. E muitas das vezes fico com a dor no coração, de emoção, de felicidade. Continuamos a poesia, hoje a gente vai finalizar o vídeo por aqui. Ei Larissa, fica aqui. Larissa está feliz. Larissa está feliz, ela está feliz. Bastante, que muito em breve já pode... No sembrante dessas meninas, a felicidade que elas estão com. Com certeza. E já comprou os SKAP para armar as redes? Rapaz, ainda não, mas está fácil. Está fácil, né? É de ferro, uma encomenda bem ali, compra ali, né? Agora já está com o dinheiro lá no, né? Agora está mais fácil, né? Pronto, aí só você, Mororó. Ó, dizer assim, que o seu Mororó está fazendo o bom uso do dinheiro, não há dúvida, gente. Ele está investindo tudo, só que às vezes ele vai encomendar uma coisa e está logo cinco. Porque está ansioso. Mas isso aí que é importante, é estar sendo o dinheiro aplicado na casa, né? De qualquer forma está aplicado. E também a gente quer passar aqui, porque as pessoas disseram assim, Chico, por que não tomar conta lá, não, a gente está fazendo isso porque a gente está vendo que está sendo o dinheiro certo, está sendo o bom uso do dinheiro aplicado na casa, né? Então, você chega entregando na sua mão para você resolver o que está sendo tudo sendo resolvido. Verdade. A bandeira certa. Aí são mil e duzentos reais, no caso. É, mil e duzentos reais. Aí você já tem uns quatrocentos seu aí para... É. Aí você vê como é que você vai começar aqui. É mil e setecentos, você vai começar a ver como é que você vai quitar. Porque quando você tirar essas dívidas da sua cabeça, aí é que você vai dar risada, seu Moror, entendeu? A mente mais livre, tranquila, entendeu? É, bem dito. E não se endivide mais. Se quer te dividir, a gente com dívida, a gente não consegue nem dividir. Não consegue não, o negócio é complicado. Agora dá um tempo aqui a questão do reboco. E aí... Olha, colocar o piso e as portas, mudou para cá. Aí pronto, você vai dar uma estabilizada aí. E vai dormir, se balançar na mesa. O piso, porta e janela e o banheiro instalado. Mas também, se surgiu o reboco, bem-vindo. É, dá uma vez. Tá certo, seu Mororó? Tá certo. E aqui a gente finaliza mais um vídeo para a TV Cultural Chico Museu. Muito obrigado a todos. Se inscreva aí. Se inscreva no vídeo. Se inscreva no vídeo do canal Chico Museu. Só? Dá um link, não? O que mais? É... Deixa eu ver. Ah, a senhora não ensaiou. Em breve mais vídeos. Ah, você está faltando a palavra final. Em breve mais vídeo, mais vídeo. É. E aqui ninguém se inscreve? No Chico Museu também. Você pede para as pessoas se inscreverem lá também, né? Se inscrever também. Mas só se inscrever ou tem mais coisa? É... Também curtir. Curtir. Compartilhar. Compartilhar e comentar também. Ah, comentar, né? Muito bem. Não é isso, Larissa? Você tem algum recado a deixar? Faltou palavras, né, Larissa? Até a hora que as palavras vão embora, assim, do nada, né? Mas é isso mesmo. A gente tem. O coração já falou. Pois muito obrigado. E dizer que em breve, em breve, mais vídeo, mais vídeo. É, mais vídeo. É, mais vídeo. É, é.